Bom dia, louvado seja Deus por mais esse dia de vida. Muito obrigado pela sua companhia. Presta atenção nessa pergunta. Se você precisasse partir dessa vida hoje, você já teria realizado tudo que você queria realizar? Sim ou não? É sobre isso que nós vamos falar daqui a pouquinho. Eu quero agradecer cada uma das pessoas que estão compartilhando os nossos links, as pessoas que se inscreveram no canal, as pessoas que estão me ajudando a divulgar a palavra. E muito obrigado por você que está sempre deixando os seus comentários aqui, me ajudando a fazer a palavra de hoje, tá bom? Muito obrigado. Eu sou o Ney Santos e é com muita alegria que eu trago até você num oferecimento das livrarias Família Cristã, a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículos de 6 a 8. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Ontem eu falei de um texto, que é um texto que eu gosto muito. Mas esse que eu estou lendo para você hoje, que eu terminei de ler, é sem dúvida o texto que eu mais amo na Bíblia Sagrada. Porque aqui, eu vejo a história de um homem que gastou a sua vida na pregação do Evangelho, testemunhando o Evangelho, esparramando a palavra de Deus, fazendo tudo que estava ao seu alcance, para que o mundo pudesse saber da obra maravilhosa, salvadora, redentora, do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aqui estão as últimas palavras que estão na última carta que o apóstolo Paulo escreveu dentro de uma prisão, na iminência de ser morto, martirizado. Os historiadores acreditam que ele estava na prisão Marmetina, em Roma. Um lugar muito diferente das prisões convencionais que nós estamos acostumados a ver, especialmente nós que moramos no Brasil. Essa prisão não era uma prisão comum, como as que nós vemos, mas era um calabouço, uma espécie de um lugar subterrâneo, onde as pessoas que ficavam presas ali, dificilmente conseguiam sair vivas. Muitas morriam pela insalubridade do lugar. Mas aqui o apóstolo Paulo resistiu fortemente e ele escreve as suas últimas palavras fazendo um balanço da sua vida. Hoje é um dia em que nós podemos parar, analisar a nossa vida e fazer um balanço. Nós temos condição de olhar para tudo o que fizemos e fazer um resumo. O que é que nós podemos dizer acerca da nossa vida? Aqui o apóstolo Paulo olhou para a sua vida e disse Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ele está dizendo Tudo aquilo que chegou às minhas mãos, tudo aquilo que me estava proposto fazer, eu fiz por amor a Jesus. Ele fez tudo o que podia. E agora vem as palavras que traz conforto, consolo e esperança para todo cristão. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Para muitos a morte é terror, é medo, é assombro. Mas para esse homem aqui a morte representava apenas uma partida. Representava apenas o ato de alguém que toma um barco num determinado lado do rio e ele segue uma viagem para portar na outra margem. Ele, segundo os historiadores, depois que enviou essa carta ao seu filho na fé Timóteo, muito pouco tempo depois que ele enviou essa carta, ele foi martirizado segundo conta a tradição, foi decapitado. E aqui estão as últimas palavras de um homem que realmente foi um exemplo de cristão. E eu pergunto a você que me ouve agora, se Jesus precisasse te chamar agora, você já teria feito tudo que foi possível fazer? Você já teria cumprido o seu papel, o seu papel de cristão, de cristã? Você já teria feito tudo que lhe foi proposto? Nós precisamos fazer essa pergunta agora, porque a morte não marca a hora e nós nunca sabemos qual será o nosso último dia na terra. Então, nós precisamos fazer as coisas que estão ao nosso alcance agora. O problema é que muitos de nós nos ocupamos demais com esse mundo, com essas coisas. Às vezes, a gente passa o dia inteiro envolvido somente com as coisas da terra, a gente passa semanas, às vezes, resolvendo o problema e mais problema, e a gente esquece que nós precisamos pensar na eternidade, nós precisamos fazer com que, quando for preciso partir, nós possamos dizer como o apóstolo Paulo, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E aí, para aquele que faz aquilo que precisa ser feito, para aquele que cumpre a sua missão, dentro do coração, existe uma certeza, uma segurança e uma esperança de que tudo aquilo que nós fizemos não foi em vão, mas nós receberemos a coroa da justiça que nos está guardada. eu não sei de que forma você está vivendo, você tem vivido, mas eu quero fazer um desafio para você agora, olhe para as palavras do apóstolo Paulo, e faça uma análise da sua vida, e procure viver como viveu este homem, porque tudo aquilo que lhe foi pedido para ser feito, ele fez, e fez de forma honrosa, você quer ver a sua família sendo salva, interceda por ela agora, você quer ver as pessoas que você ama, junto com você na glória, então fale de Jesus para ela, espalhe a palavra de Deus por onde você estiver, e para que você tenha forças, para que você tenha unção de Deus para fazer isso, eu quero orar por você agora, nesse momento. Querido Deus, Pai de bondade, de graça e de misericórdia, eu quero pedir agora, em favor de cada pessoa que está ouvindo esta oração, cada pessoa que refletiu sobre essas palavras, e eu quero pedir que o Senhor acrescente a vida delas, unção, autoridade, poder do Espírito Santo, para que cada uma dessas pessoas possa ser um míssil em suas mãos, meu Deus, que venha destruir todas as fortalezas do inimigo, que venha colocar por terra todas as barreiras que impedem as pessoas de ouvir a Tua palavra e receber o Evangelho em seu coração, que o Senhor possa capacitar cada uma dessas pessoas que me ouve com a unção do Teu Espírito Santo, para que quando elas abrirem a boca, possa fluir a Tua palavra, pessoas sejam tocadas, pessoas sejam curadas, pessoas sejam libertas, pessoas possam ter uma transformação de vida, meu Deus, ajuda cada um dos meus irmãos e irmãs que ora comigo nesse momento, muitos atravessando tribulações, dificuldades, adversidades, muitas pessoas precisando de um socorro divino que só o Senhor pode dar, algumas enfrentando terríveis crises, crises financeiras, crises na saúde, crises nos relacionamentos, e eu sei que Tu és poderoso, meu Deus, para dissipar todas as trevas, todas as crises, o Senhor é poderoso para mudar histórias, o Senhor é poderoso para operar milagres, trazer a provisão do céu para cada uma dessas pessoas, então eu te peço no nome de Jesus, visite cada uma delas e opere milagres na vida do Teu povo, meu Deus, assim eu te peço em nome de Jesus Cristo, amém, amém. Muito obrigado por você ter vindo até aqui e agora por favor dá o seu like no vídeo, aperta aí o joinha, deixa um comentário, escreve aqui o seu comentário, quer colocar o nome de algumas pessoas em oração, apresenta aqui nos comentários e também compartilha o link dessa palavra com muitas pessoas, muitas pessoas, mande nos grupos de WhatsApp, no Facebook, se você não se inscreveu no nosso canal, faça isso agora, clica aí no botão inscrever-se, aperta o sininho para você receber as notificações, que Deus te abençoe, amém.